Olá meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês Gente, vou falar sobre NiceHash e Ethereum A NiceHash, a gente está ganhando muito pouco De... dando muito pouco de valor Então, o que eu estou fazendo? Indo para pool de mineração Porque... eu fiz um cálculo mais ou menos De quanto que a gente está perdendo Não sei se só eu que estou reparando isso A NiceHash pagando menos E... aí eu coloquei a... a rig para minerar, não é o Ethereum E no Ethereum, está dando um pouco mais Eu estou gravando esse vídeo só para comentar um pouquinho Que depois eu vou fazer um outro vídeo, na sequência desse É... que eu estou aqui na rua Estou dando um passeiozinho de manhã cedinho, é bom E caminhando um pouquinho, né? E aproveito e falo com vocês e filmo ao mesmo tempo Mostrando um pouquinho aqui a cidade de Niterói Niterói é lindo porque tem uns pontos bem bonitos Daqui a gente vê o... o Pão de Açúcar O Cristian Redentor, deixa eu ver se eu consigo mostrar Eu estou atrás dessa pedra aqui Está lá no começo, eu vou dar uma pausa e eu vou subir E aqui tem uma subida Que acho que é... Se não me engano aqui já é o quê? Mingar? Sei lá Aí eu vou subir aqui a... Para ir lá perto do museu Então gente, aí eu vou depois gravar um vídeo Falando sobre mineração na pool de Ethereum Para quem se interessar, fazer seus testes aí Porque a NICS depois que modificou Fez essas mudanças aí, ficou pagando menos Eu estou achando que está pagando bem menos Estou achando que está pagando a metade, gente Sinceramente, a gente está ganhando a metade E já no Ethereum, com o teste que eu fiz, eu estou ganhando mais Então eu vou fazer... muita gente não sabe minerar na pool de Ethereum É muito fácil, aí eu vou fazer o vídeo mostrando Como minerar pela pool de Ethereum, tá? Vídeo curtinho Só para mostrar esse domingão lindo É domingo, gente, não sei que hora o vídeo vai Depende muito da internet, mas é domingo E... Vou finalizar o vídeo aqui Vou acabar de mostrar lá em cima Depois eu... E logo depois, gente, na sequência aí vai vir outro vídeo, tá? Falando sobre a pool de mineração de Ethereum Agora sim, gente, aqui dá para ver, ó Niterói tem essas vantagens Você vê tudo Aquilo lá, parece um disco voador Mas não é não Aquilo é um museu Desenho de Oscar Niemeyer, né? E aquilo... A intenção era uma taça Parece uma taça? Para mim não parece uma taça não Mas tudo bem E lá o Cristo Redentor E se a gente acompanha aqui a imagem Logo depois vem Pão de Açúcar Então Niterói tem essa vantagem, né? A gente vê tudo do outro lado da... Da poça d'água E para cá vem... Deixa eu tirar o zoom, né? E vem a... A orla de Caraí Mais lá ao fundo Depois daquilo lá Vem São Francisco Charitas Mas eu estou aqui em Caraí Aí tem um pedacinho que é em Caraí Depois tem em Gá Acho que eu estou chegando em Gá Tem umas pedras que tem nome Aquela pedra que eu estava mais lá ao fundo Aí eu não sei se é pedra do índio Aí eu não sei, gente Depois se alguém souber aí Mais sobre Niterói Me fala O pessoal fica pescando É bonito, gente De manhã cedinho que é muito agradável Às vezes eu venho caminhar por aqui E é muito gostoso É bem agradável mesmo E a caminhada é grande A subida Se vocês forem... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Ó, vai ali, ó E aí para chegar lá no museu É uma caminhada boa E dá lá Aí você desce Tem o... Tem o... Aí depois Bem lá no fundo É o Graguatá Tem o Forte, né Um quartel Tem também aquela... Ih, muita coisa que eu estou me fugindo A memória Tem uma ponte lá na frente também Mas eu acho que não vou filmar isso tudo não Já estou finalizando o vídeo Para o vídeo não ficar muito grande Tá, gente? Então no próximo vídeo aí Eu vou falar sobre o pool de Ethereum A pool de... A Ethermine Que dá para a gente poder minerar É... A moeda Ethereum Aí a gente vende, né? A moeda... O Ethereum Aí vai direto para uma... Para o McChange E você faz a conversão Aí você pode vender por Bitcoin Porque a NiceRest ela converte, né? A gente minera um monte de moeda A gente vende poder de mineração E eles convertem a moeda toda para Bitcoin No caso, né? No caso, no pool... Se você entra em uma pool de Ethereum Você vai minerar Ethereum A pool de... É... Beijo, abraço Vamos aproveitar a vida Que a vida é curta Tá? E esquentar a cabeça com muita coisa não Porque não adianta Se esquentar a cabeça resolvesse Eu ia esquentar a cabeça todo dia Mas não é o caso Beijo, gente Abraço a todos Beijo na família Domingão Vamos aproveitar essa vida E até o próximo vídeo Tchau Tchau